Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos, um maravilhoso domingo para todos vocês Vamos começar o 18º capítulo da série A Vida no Planeta Marte Mais uma vez, muito bem vindos E hoje nós vamos encerrar um capítulo do livro Porque o próximo falará sobre a infância E nós vamos ver como é a infância marciana E depois o outro capítulo é a educação e as escolas Então diga nos comentários se vocês querem que estes capítulos fiquem na série Ou passem para o final da série Vamos aproveitar aí que estamos, dá para falar eu acho Em ritmos de eleições e pegar estes capítulos e jogar lá Para os nossos pretensos presidentes para impor a educação semelhante em Marte Nossa, se fosse assim Brincadeiras à parte, seguimos o baile aqui E a pergunta de Arcelio Mais para Ramatiz é Poderia o irmão nos descrever, pormenorizadamente, os tipos destes instrumentos Instrumentos musicais, que a gente estava falando no capítulo passado Que fazem músicas desde o ultra auditível ao infra auditível para nós Então instrumentos e como se operam estas fulgurações em combinações com as melodias Porque as fulgurações é que, claro, eles têm os sentidos mais apurados que nós Então eles já também conseguem perceber a música de outras formas Como através da cor, porque cada frequência tem uma cor, cada música tem uma cor O Chris Kitts pode nos explicar nos comentários aqui embaixo Então vamos descrever estes instrumentos E Ramatiz diz assim Reservamos-nos para vos descrever no capítulo da música Esta fascinante propriedade dos instrumentos musicais Bem assim como o plurifono A mais soberba e majestosa criação da técnica musical em Marte Instrumento que ultrapassa todas as possibilidades Das mais adiantadas orquestras sinfônicas terrenas Pois funciona sobre o maravilhoso trinômio luz-som-cor Olha aí, Jordelay Quem sabe você vai tocar na orquestra sinfônica marciana Jordelay toca na orquestra sinfônica E gente, também a música lá tem uma coisa fantástica Eu tenho certeza que você em casa consegue imaginar uma música e compor com o seu cérebro Porém, para trazer esta música aqui Para a fisicalidade, para a densidade Para expressar para os outros Você precisa que esta música seja reproduzida Esses sons da sua mente sejam reproduzidos Através de instrumentos para colocar para fora da sua mente Daí você vai procurar um violão Vai procurar uma guitarra Vai procurar um piano Vai procurar um computador Um sintetizador Algo que você consiga chegar próximo Daquilo que está na sua mente E as vezes você não tem ideia de como estreia aquilo da sua mente Mas lá existem equipamentos que o som que reproduz na sua mente Já automaticamente é transduzido para uma música No planeta, no mundo deles, certo? Isso virá também acontecer aqui na Terra Muito daqui a uns anos E nos planos astrais da Terra Essa tecnologia já existe também Já existe Então, a música é feita ao pensar Ao imaginar em tempo real A música é vivida Não só a música, como as imagens e tudo mais É algo que realmente, como ele diz Está muito longe do patamar das nossas músicas aqui da Terra Porque a liberdade para compô-las é total Ao contrário daqui que dependemos do som específico dos instrumentos Dos equipamentos, dos sintetizadores Até acredito que uma pessoa muito experiente em sintetizar músicas Pode chegar mais próximo daquela ideia primária que ela tinha na cabeça antes Cris, diga para nós nos comentários Tu que é designer de som Designer musical Seguindo adiante A próxima pergunta é A velhice da família marciana também difere em suas características principais Dos terrícolas? Olha, outra pergunta bastante interessante Última pergunta deste capítulo do livro para entrarmos na infância Conforme ireis verificar nas comunicações que vos daremos sobre a desencarnação A velhice em Marte é assunto de pouca monta em face da partida do espírito para o espaço Antes de atingir o limite do aniquilamento vital No vosso mundo, as cãs significam os recursos de que a divindade lança a mão Afim de o homem terrena efetuar um preparo consciencioso e mesmo profilático Para o regresso ao seu verdadeiro lar, que é o mundo espiritual A velhice terrena é período compulsório de meditação e revisão dos feitos e deslizes sucedidos na fase da mocidade Trata-se de recapitulação terapêutica, espécie de catarse Que vai despojando o espírito de suas impurezas mais densas Ante a contrição das aventuras desairosas ou das irregularidades mentais Podeis avaliar pela voz sentenciosa dos vovôs Que seus espíritos parecem alcançar a maturidade espiritual E seus olhos denunciam a tristeza da existência Na velhice, quando em confronto com a beleza da vida humana Em face da manifestação harmônica com os princípios superiores da alta espiritualidade A família marciana atinge o umbral da velhice Revelando o mesmo júbilo, equilíbrio e vitalismo da mocidade Pois as funções metabólicas do corpo dependem profundamente da sua estrutura do equilíbrio e o otimismo da mente Embora ocorram modificações na aparência fisionômica Por se tratar de mundo devido à distrita ao ciclo da forma O acontecimento é suave Sem quaisquer reflexos que atingem a alma Pois esta continua intacta na sua exuberância Perfeito Porque realmente faz parte desse otimismo da mente também A infância Exatamente Tudo está na mente Muito bem Depois a gente quer ver mais sobre a velhice Porque lá eles não envelhecem assim como nós aos 80 anos Isso é diferente Mas acho que o Ramatismo vai chegar nisto Em breve Então agora no capítulo infância Vamos só ver como é as perguntas do capítulo infância E depois vocês nos falam nos comentários se a gente vai para os próximos capítulos Ou se a infância a gente deixa para o final Porque a pergunta é Quais os hábitos comuns dos filhos marcianos? É uma pergunta curiosa, né? Desde que o agrupamento doméstico em Marte É considerado o curso preparatório Para o evento da família universal Olha que legal O lar é local transitório Destinado principalmente ao reencarne dos espíritos Que procuram novas experiências no campo material Para melhor entendimento cósmico Os filhos significam, portanto, verdadeiros hóspedes Em visita de confraternização espiritual Acima das características consanguíneas Que se particularizam por identidade fisionômica Não tardam em ser eliminados os laços identificadores de Descendentes da carne Para prevalecer exclusivamente as qualidades magníficas Do cidadão cósmico Irmão eterno Olha que legal O que Ramatiz coloca aqui Acho que não vamos pular o capítulo Porque ele comenta aqui Que o lar é para aqueles que procuram novas experiências Ou seja, eles estavam num plano mais sutil E eles buscam a encarnação em Marte Porque eles sabem que ali eles vão aprender inúmeras coisas E é a mesma coisa com nós aqui na Terra Alguns podem pensar que nós fomos colocados aqui à força Mas não, nós escolhemos sim estar aqui E temos essa liberdade profunda no plano astral, no plano espiritual Mais ainda no plano espiritual mais próximo da essência E desaparece então a ascendência ou a autoridade disciplinar entre pais e filhos Já que não são mais descendentes da carne E sim cidadãos cósmicos, irmãos eternos Vamos ver Extingue-se os paredões convencionais da carne Para surgirem as características do Espírito Eterno Em quase todos os lares marcianos As recordações de vidas anteriores São perfeitamente identificadas Mesmo independente dos relatórios pré-reencarnativos Ou dos elos psíquicos Que adiante conhecereis no assunto das reencarnações Os membros componentes das novas famílias carnais Sempre recordam jubilosos, sem constrangimentos As várias situações de suas existências anteriores Em que pais, filhos, esposas ou esposos Envergaram trajes e condições carnais opostos Não os preocupam as prerrogativas Muito ao gosto terreno das árvores genealógicas E dos ancestrais famosos no melodrama terrestre Consideram o corpo de carne assunto secundário Como um instrumento diferenciador de trabalho Algo dos vestuários humanos Que comumente valorizam o estilo ou o toque peculiar De uma alfaiataria A preocupação máxima de pais, filhos, esposos ou esposas Esposos ou esposas É de valorizarem sempre o conteúdo do homem interno Que é a alma A verdadeira unidade da família cósmica Então lá, com essa resposta aqui A gente pode ver que é um planeta onde impera a luz realmente Não há o véu de maia Realmente, realmente Nós encarnamos recordando todas as nossas vidas passadas Todos os períodos que permanecemos entre uma reencarnação e outra Se fosse assim com nós aqui Nós saberíamos com 100% de certeza Qual a nossa função aqui Que é o caso deles Eles sabem suas funções Então não se demoram em atuar conforme o seu Dharma Conforme o seu propósito naquela vida E aí o crescimento é muito acelerado E como eu disse, uma alfaiataria Porque daqui a pouco vai usar outro Daqui a pouco vai usar outro O que importa realmente é o que ele quer construir É lá dentro Muito bem, vamos para a última pergunta de hoje As crianças Por que se reconhecem espíritos reencarnados Não assumem possibilidades e deveres para com os pais? Quando as almas estão completamente identificadas e integradas na responsabilidade fraterna Desaparece a necessidade das obrigações Que se anulam pela espontaneidade da consciência emancipada Já podeis comprovar na Terra Que as recordações de vidas anteriores Que vos bruxê leiam a mente Estão desembarassando preconceitos religiosos Anulando fronteiras de raças E eliminando as separatividades Que distinguem as famílias À base das configurações hereditárias Pouco a pouco, a divulgação da ideia reencarnatória Vos dá a concepção exata De espíritos eternos e irmãos Compreendendo que a exterioridade física É apenas um acessório de trance Gente, a reencarnação sempre foi acreditada pela humanidade Ela deixou de ser acreditada como uma crença Trazida por uma religião aqui na Terra E essa religião, obviamente, passou a dizer do dia para a noite Que não existe a reencarnação Pelo motivo de que estes altos cargos dessa igreja Não se imaginariam como escravos Não se imaginariam como sido operários Em outras encarnações E também, muito menos ainda Se imaginariam que no futuro Iriam ser servos Que no futuro iriam ter outros cargos Que não o de domínio do império Domínio da sociedade Então é óbvio que para eles não convinha a encarnação A reencarnação Então eles disseram Não, não existe E assim eles ficaram mais confortáveis por alguns anos Até desencarnar Exato Muito bem Assim que puderes comprovar que os vossos atuais progenitores Ou seja, né? Acreditar que a reencarnação não existe É uma crença muito forte Muito bem Pouco a pouco, né? Essa ideia vai se divulgando Assim, se puderes comprovar que os vossos atuais progenitores Já foram vossos filhos Alhures Ou que os filhos Detestados Do vizinho rancoroso Foram vossos amigos diretos do pretérito A vez de extinguir gradualmente Todos os preconceitos da separatividade Pelo corpo físico A ideia de propriedade Deu uma progene Constituída à base de ascendentes biológicos Do vosso mundo Terá de ser reajustada Com toda urgência Em face Da implacável dissolução Que o túmulo exerce Nos vestuários Da carne Não só apenas isto Vai ter que ser reajustado Com urgência, né? Inúmeros conhecimentos Em inúmeras áreas Vão ter que ser Remodelados também Com certeza Tinha algo a falar, ele? Não tinha, mas Veio uma outra ideia Então tá bom, gente Então eu convido você Para amanhã participar Ao vivo da Meditação Mundial Na segunda-feira Às 8 horas da noite Estarei te esperando Eu agradeço muito Por você ter assistido este vídeo Se você puder Deixe o like Para que mais pessoas Encontrem esta série E refaçam ideias Um grande abraço E até mais E até mais E até mais